Este relato é um texto-resposta de Monsenhor Carlos Maria Viganot, comentado pelo Frei Tiago de São José, a respeito de como os católicos devem se preparar para enfrentar estes tempos de ações diabólicas que têm como intenção destruir a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. A respeito desta carta que Monsenhor Viganot escreveu neste dia 1º de setembro de 2020 para dar uma resposta a um amigo dele nos Estados Unidos que escreveu um artigo em 22 de agosto apoiando as posições de Monsenhor Viganot mas propondo um questionamento O que os católicos devem fazer agora? Então achei esta carta muito impressionante porque tudo que nós comentamos até agora a respeito deste problema e das posições que Monsenhor Carlos Maria Viganot tem tomado nos dão uma luz, nos dão um entendimento, nos dão uma direção mas de fato nos faltava essa orientação prática como que eu vou enfrentar o problema? O que eu devo fazer? As pessoas estão dizendo que nós somos sismáticos as pessoas estão dizendo que nós estamos fora da igreja é isso que eles dizem Então venha nos explicar como nós devemos enfrentar a situação Então veja que ele diz o seguinte Primeiro ele vai dar os princípios E ele começa explicando que separar-se da igreja católica É algo que acontece quando a pessoa se separa da doutrina da igreja católica Então ele explica que embora seja evidente que não é possível misturar-se com aqueles que propõem doutrinas Doutrinas adulteradas do manifesto ideológico conciliar Percebe os termos que ele usa? A exatidão dos termos Porque ele não está falando em concílio Vaticano II São nomes muito novos Vamos dizer Manifesto ideológico conciliar É como esses manifestos comunistas Esses manifestos LGBT Então tem ali o manifesto ideológico Vamos defender isso aqui Deve-se notar que o simples fato de sermos batizados Em membros vivos da igreja de Cristo Não implica a adesão à estrutura conciliar Você não precisa estar dizendo que você aderiu ao concílio Para você dizer que você está na igreja católica Isso vale antes de mais para os simples fiéis E para os clérigos seculares e regulares Que por várias razões Se consideram sinceramente católicos Então quer dizer Você é batizado Você é membro vivo da igreja Você crê naquilo que a igreja católica sempre ensinou Portanto Você está presente No corpo e na alma Da Santa Igreja Católica Ou seja, a única igreja de Cristo Definiu esse princípio Depois ele vai dizer o seguinte Deve ser esclarecida a posição daqueles que Declarando-se católicos Abraçam as doutrinas heterodoxas Isso aqui é muito interessante Porque é aquela encíclica Do Papa Leão XIII Que é extremamente importante Junto de outras Várias encíclicas Eu considero que o pontificado do Papa Leão XIII Foi um pontificado fundamental Para deixar ali uma marca Na igreja Antes que a igreja começasse a se perver Porque o Papa São Pio X Segurou o que pôde Mas a verdade é que o século XX Já é uma situação de uma igreja Em A caminho Da apostasia Isso aí fica claro Então o Papa Leão XIII Escreveu Nessa sua encíclica Providentíssimos Deus Ele explica bem Como que nós devemos Nos posicionar E como que nós podemos dizer Claramente Que se uma pessoa adota Uma interpretação Diferente Dos santos padres Da igreja Da bíblia E se uma pessoa Adota uma doutrina Diferente daquilo Que a igreja Sempre ensinou Essa pessoa Automaticamente Se exclui Se excomunga Da igreja Então ele diz Que essas doutrinas Heterodoxas Se difundiram Nas últimas décadas Com a consciência De que essas Representam Uma ruptura Com o magistério Precedente Nesse caso É legítimo Questionar A sua real Pertença A igreja católica Quer dizer Se essas pessoas Romperam Com o magistério Precedente Então Eles romperam Com a igreja católica E uma autoridade Exercida Ilicitamente E se a finalidade Que se propõe É obrigar Os fiéis A aceitar Para a revolução Imposta Pelo concílio Então essa frase É uma das frases Fundamentais Dessa carta Porque aqui Você tem que entender O seguinte Toda autoridade Que te obriga A aceitar A revolução Do concílio E a romper E a romper Com a igreja católica Ela é ilícita E não deve Ser obedecida Ilegítima Então isso é claro Depois ele continua Dizendo Uma vez esclarecido Esse ponto É evidente Que não são Os fiéis Tradicionalistas Ou seja Os verdadeiros Católicos Que devem Abandonar a igreja Mas São os modernistas Que usurpam O nome De católicos Que devem Perceber Que eles estão Fora Daquilo que eles Deveriam Estar Mas é claro Que eles não Vão largar O osso Como diz ali Porque eles Estão ali Exatamente Para sugar A estrutura Que a igreja Católica Adquiriu É evidente Você tem Santos Você tem Mártires Você tem Papas Que trabalham Durante dois mil Anos E a igreja Está difundida No mundo inteiro E tem uma estrutura Então a lógica Dessa gente Foi falar o seguinte Vamos parar De jogar a pedra De fora Vamos entrar Dentro De destruir Poder Então eles Eles tem O elemento Burocrático Que lhes permite Que não sejam Considerados Como uma seita Herética Quando na verdade Eles são uma seita Herética Então a burocracia Que está em volta Deles O edifício Da estrutura Da lei Canônica E tudo isso Faz eles terem Uma autoridade Um status Que lhes dá O direito De dizer Não Nós somos A hierarquia Da igreja Católica Quando na verdade São uma seita Herética Percebe Coisa Violenta Então essa Pretensão Serve Para evitar Que acabem Entre as centenas De movimentos Heréticos Que ao longo Dos séculos Tentaram Reformar a igreja Segundo a sua Própria vontade Então eles são Mais uma seita Herética Dentre as centenas De seitas Heréticas Seitas heréticas Que existiram No decorrer Da história Da igreja Mas eles têm Essa capacidade De se apresentar Como legítimos Porque tomaram O edifício Da igreja Mas ele lembra Que não é possível Reivindicar A cidadania De uma pátria Aquele que não Partilha A língua A lei A fé E a tradição Daquela pátria Olha como é Por comparação É perfeito Você chega Num país Você não tem A língua Você nem fala A língua Daquele país Você não tem A lei Daquele país Você não tem A fé Daquele país E você não tem A tradição Você nem sabe Qual é a tradição Desse país E você diz Mas eu sou Dessa pátria Eu que sou O original Dessa pátria Como que pode falar isso? Impossível Então pra se dizer Católico Você tem que ter a língua O latim Você tem que ter a lei Ou seja Aquela disciplina Que a igreja Sempre teve Você tem que ter A verdadeira fé E você tem que ter A tradição A tradição Tá aqui Conosco Aí você pertence A essa pátria Então é o que ele diz Aqueles que não Partilham da fé Da moral Da liturgia Da disciplina Católica Não podem Reivindicar O direito De permanecer Então esses princípios Que ele coloca aqui É pra tirar Da mente Das pessoas Que hoje em dia Estão na confusão E na ignorância Esse medo De ficar Ai Eu não posso Sair da igreja Não posso Ficar fora da igreja Com certeza Mas entenda O que é a igreja E onde que você está Por isso Não caiamos Na tentação De abandonar A igreja católica Sob o pretexto De que foi invadida Por hereges E fornicadores São esses Que devem ser Expulsos Do recinto sagrado Numa obra De purificação E de penitência Que deve partir De cada um De nós Então ele faz Aqui Uma conclusão Interessante Desses princípios Mostrando que Nós expulsamos Essa gente Pela nossa Purificação É nossa penitência É uma dimensão Muito espiritual Então o que eu admiro Nas posições De Monsenhor Viganu Também É que ele Faz o posicionamento Doutrinal Mas ele não fica Na técnica Não é um Tecnocrata Vamos dizer assim Ele fica No âmbito Da fé Da espiritualidade Nós temos Que viver Isso Com uma dimensão Escritual E ele diz É também evidente Que existem Casos generalizados Em que o fiel Encontra graves Problemas De frequentar A paró Agora nesse parágrafo Vai dizer Os problemas Dos fiéis E são Muito poucas Numerosas As igrejas Onde se celebra A santa missa No rito católico É que eu tenho visto Como uma coisa Também Excepcional Que ele não entra Mais nessa lógica Assim A missa Nova E a missa Tradicional Ou ainda Rito ordinário Rito extraordinário Tem esses termos Não É Badella Qualquer uma Que você quiser fazer Carnaval Qualquer coisa E rito católico Separa bem Entendeu? Os carnavais Que vocês fazem E o rito católico Pronto E são muito poucas As igrejas Que se celebra A santa missa No rito católico Então Os horrores Que se alastraram Durante décadas Em muitas Das nossas paróquias E santuários Tornam impossíveis Tornam impossível Até mesmo Assistir A uma Eucaristia Entre aspas Sem ser Perturbado E colocar em risco A própria fé Então É muito difícil Garantir Para si E para os próprios Filhos Uma instrução Católica Agora Se você tem Sacramentos Celebrados Dignamente E um diretor Espiritual Sólido Então você Tem condição De levar Para frente A sua religião Ele resume Nisso Então basta Os sacramentos Celebrados Dignamente E validamente É preciso Um diretor Espiritual Sólido Ele diz Aqui Mais para frente O que é um diretor Espiritual Sólido É aquele Que tem Uma completa Adesão A doutrina Moral Da igreja Sem nenhuma Sedência Diante do Conselho Mesmo que não Celebre Vai ver Onde é que vai dar Ele diz aqui Claramente Sem Nenhuma Sedência Diante Do concílio Ou seja O concílio Está fora Do âmbito Da igreja Católica Sem nada Não tem nem O que discutir Vamos sentar Para discutir O concílio Para a gente Ver os âmbitos Doutrinais Isso é loucura Não se faz isso Porque você Vai discutir Mil páginas Totalmente Ambíguas Você vai ficar Dez anos Conversando E você vai Terminar Por dizer assim Não realmente Encontrei Muita coisa Bonita ali Melhor a gente Revisar isso Não tem isso Durante Anos e anos Eu ficava assim Eu vou ler De novo o concílio Vou pegar De começo ao fim Vou ler Porque quem sabe Será que não sou eu Que estou errado Eu tenho que me Submeter à igreja Eu tenho que ler O concílio Eu tenho que entender Esse concílio E lia de novo Aquelas mil páginas Cada vez Eu ficava mais ofuscado Chegou um dia Que eu falei assim Quer saber de uma coisa Peguei o livro Joguei no lixo Vaticano II Lixo Agora vamos estudar A doutrina católica E vamos ver Como é que a gente Vai resolver Simples Então ele diz A situação é certamente Mais complexa Para os clérigos Então ele começa A falar dos padres Aqui pra nós Agora está falando pra nós O negócio vai ficar Mais difícil Porque você depende Às vezes De um superior religioso Do próprio bispo E você às vezes Não tem o direito De celebrar a mesma Rito católica É simples Para testemunhar A adesão Aquele depósito Fidei Que só no rito antigo Encontra perfeita Correspondência Então eu achei Essa frase Extraordinária Porque ele diz o seguinte O rito antigo Só ele Tem uma perfeita Correspondência Com o depósito Da fé Quando a gente Fala de missa nova A gente não está falando De um rito Se fosse um rito Dava pra conversar E ainda tentar Chegar num acordo Nós estamos falando De milhões De ritos Que são celebrados Segundo a vontade De cada um Então não tem como Conversar Cada um vai fazer O que quer Eu posso amanhã dizer Não vamos celebrar A missa nova Mais bem celebrada Mais certinha Tá Aquele padre Começa a fazer isso Na paroca dele Depois de um ano O próximo padre Vai vir e vai falar Assim não Agora é assim Agora é do meu jeito E acabou Tudo que ele vai fazer Depois de um ano Vai acabar Agora se eu celebro O rito católico Seja qual for Os ritos católicos Foram aprovados Pela igreja Que não podiam mais mudar Depois de 1570 Esses ritos católicos Vão me dar Uma rubrica Eu sigo aquilo ali Até o fim Pronto Eu celebrei aquilo ali E acabou Não tem que questionar Se eu quero Se eu não quero O padre que vai vir Depois de 100 anos Daquela igreja Tem que dizer O rito é aqui É isso aqui Celebre isso aqui Isso é rito católico Mas veja o que ele diz Recebo cotidianamente Cartas aflitas De sacerdotes e religiosos Marginalizados Transferidos Ou condenados Ao ostracismo Então quer dizer Marginalizados Transferidos Ou condenados Ao ostracismo Quer dizer Fica lá na escuridão Fica lá no seu cantinho Imagina Eu sou um desses Que enviei carta Para ele Na aflição E ele me respondeu Fica firme Mantenha o que você Se propôs a fazer Seja católico E não tenha medo Eles vão te acusar Eles vão te difamar Eles vão te fazer Todo o possível Para te destruir Mas você tem Deus do seu lado É isso que ele me disse Em resumo Nessa carta Então ele diz Que é o constante Tumulto dos inovadores Os inovadores São aqueles que Querem de qualquer maneira Fazer uma nova igreja E esses Vão sendo Cada vez mais promovidos E nós vamos sendo Cada vez mais discriminados Então quer dizer É uma lógica do poder Que não tem solução Então o que você vai fazer Você tem que enfrentar Porque dentro da lógica do poder Nós não temos como Ganhar batalha Então é por isso Que ele diz aqui Mas foi graças A fidelidade E ao testemunho Heroico De poucos Bispos fiéis Que a igreja Conseguiu se recuperar Dos momentos de crise Como o arianismo E outros momentos Violentos Sem esse testemunho Não seria possível A igreja se manter de bem E a mesma coisa Hoje Sem o nosso testemunho Nós não vamos derrotar O modernismo E a apostasia Globalista Desse pontificado Aqui é uma frase Que eu também sublinhei Porque eu achei fantástico Você dizer Resumiu Francisco Apostasia Globalista Ali você já pode Escrever um livro O que é a apostasia Globalista Põe Francisco do lado É a agenda dele Tá bom Não é portanto Questão de trabalhar Desde o interior Ou exterior Isso aqui é outro Conceito importante Ah você está fora Dentro da igreja Quer saber Você está fora Dentro da igreja Não Não é isso Os vinhateiros São chamados A trabalhar Na vinha do senhor E lá devem permanecer Então você nunca diz Eu tive que me afastar Da igreja Isso é falso Você tem que estar Na vinha do senhor É a igreja Com os batizados Os verdadeiros católicos Batizados Que querem viver A religião católica Ou seja Eles tem conversão Entendeu Muitas pessoas Me dizem assim Teve uma pessoa Outro dia que eu conversei Falei A igreja tem que ser assim A igreja tem que fazer assim A missa tem que ser assim E a pessoa Escutou aquilo Depois ela chegou A conclusão E falou assim Mas se for fazer Do seu jeito aí Vai ser só você E meia dúzia de fiéis Que o povo hoje em dia Não quer mais não Toma cuidado Você vai ficar Com poucos fiéis Eu falei Mas não estou Preportando com poucos fiéis Desde quando A igreja católica Se preocupou Com quantidade de gente A primeira coisa Que Cristo fez Quando ele pregou Que ele ia Dar pra nós A carne dele Pra comer Foi dizer Para os que foram O pessoal foi embora E os que sobraram Ele disse o seguinte Olha E vocês Não querem ir também? Por favor Vamos ir Agora é a hora A oportunidade De partir Quer dizer Que ele não está Ele não está importando A quantidade As pessoas Ou tem Ou não tem É aquele evangelho Como a gente estava Explicando ontem Quem tem Vai ser dada Ainda mais Quem não tem Vai ser tirada Até aquilo Que ele pensa Se a pessoa Não tem a fé Não adianta você Ficar insistindo Vamos tornar a missa Mais agradável Vamos falar umas coisas Menos Menos fortes Menos agressivas Pra aquelas pessoas Verem se eles vão Aos poucos Se convertendo Não é assim não Ou você quer Ou você não quer Deus Ou você quer a salvação Ou você não quer a salvação É simples Então ele diz Olha Que nós Somos chamados A apacentar o rebanho Do Senhor E a manter afastados Os lobos vorazes E expulsar Os mercenários Que não se importam Com a salvação Das ovelhas E dos cordeiros Está vendo Como é que ele sempre Volta pra espiritualidade Ele dá a doutrina E cai de novo Na espiritualidade Porque esse homem Ele é um homem Que ele sofreu Primeira coisa Pra você ter espiritualidade É sofrer Segundo Sofreu Se converteu E teve a humildade De se converter E falar assim O que eu fiz até agora Estava errado Agora eu vou me converter E vou fazer diferente Isso é humildade E depois Presta atenção Ele não teve medo De enfrentar Hoje ele vive Escondido Ele sabe que ele vai ser morto Se ele sair do esconderijo E nesse esconderijo Ele reza Antes de escrever Uma carta dessa Ele está ali rezando Ele está se preparando Para uma missa Horas e horas Depois ele está Comungando Depois fazendo Uma ação de graças Rezando Na presença de Deus Depois ele senta E ele vai dizer É assim Então aqui ele está citando João capítulo 10 Eu tenho certeza Que ele está falando assim Porque ele passou um tempo ali Fazendo a lexa divina dele Em cima de João capítulo 10 Então é assim que funciona Os santos da igreja Eles foram alguma coisa Porque eles rezaram Jesus fala claramente No evangelho de João Capítulo 15 Sem mim Nada podeis fazer O grande erro Da maioria dos tradicionalistas Hoje em dia É que eles querem fazer Ah não Eu sei Eu entendo Eu entendo Eu sei Eu consigo Meu filho Você não faz nada Sem mim Nada podeis fazer É assim que diz o evangelho Você tem que primeiro Pedir a Deus É Deus que te dá a graça Aí você chega lá E consegue alguma coisa Mas sem oração Sem jejum Sem penitência Sem espiritualidade É nulo É só divisão Confusão E perturbação Só isso que ele sabe fazer Então agora ele vai falar Da fraternidade São Pio X Ele diz o seguinte Esse trabalho Muitas vezes silencioso E escondido Foi realizado Pela fraternidade São Pio X Então nós devemos Reconhecer o mérito Dessa fraternidade Dessa obra Monsenhor Lefebvre De sustentar Durante tanto tempo A tradição E essa fidelidade Ele diz Tornou inevitável A desobediência A hierarquia Por quê? Porque você tem que desobedecer Quem está Desobedecendo a Deus E você se conectar com Deus Não é um princípio Então ele elogia A fraternidade Dizendo que eles Disponibilizaram Para muitas pessoas O rito antigo Que até aquele momento Era proibido Mas ele diz aqui também Uma frase Que eu acho importantíssima Quando ele vai observar Que as contradições E os erros Da seita conciliar Da seita conciliar Sempre amistosa Nos confrontos Com os hereges E os idólatras Mas sempre Implacável E intolerante Com a verdade Católica Essa frase aqui É outra que eu sobrinhei Presta atenção Como ele define Define Vai concluir Que a fraternidade Fez Muita coisa Mas não conseguiu Ele diz De uma forma Bem discreta Que eles não conseguiram Ir além Porque ficou ali Empacada Nessa coisa Do diálogo Com alguém Que não tem diálogo Em resumo é isso Você vai dialogar Vamos dialogar Mas primeiro Precisa saber Se a pessoa tem diálogo Se ela fala A nossa linguagem Por que? Como que você vai dialogar Com uma seita Que ocupou a igreja Que é Amistosa Com os hereges E os idólatras Não só os hereges Estou atestando Mas até os Pachamama da vida Estamos amiguinhos Mas Verdade católica Sem conversa Não tem conversa Você está fora daqui Sai da minha sala Não quero falar com você Não é assim que o bispo falou? É assim Agora Ele diz Considera o Monsenhor Lefebvre Um exemplar Confessor da fé E penso Que Sempre foi muito oportuna A sua denúncia Do concílio E da apostasia Modernista Não se deve Esquecer De que A perseguição Que Monsenhor Lefebvre Foi objeto Por parte da Santa Sé E do Episcopado Mundial Serviu para Desanimar Os católicos Refratários Que resistiam A revolução Conciliana Está percebendo? Então quer dizer Monsenhor Lefebvre Sempre penas canônicas Excomungado Então as pessoas Foram desanimando As pessoas foram Se intimidando Percebe? Elas foram se Retraindo Olha Nós somos católicos Somos refratários Nós não queremos A revolução do concílio Mas também Nós não queremos isso Queremos ser Taxados Descomungados Então é interessante Que o Monsenhor Viganou Ele recapitula A história da fraternidade Porque ele apresenta Isso para nós Em 2020 No auge Do pontificado Do rei Sol Está ali Reinando Soberano Na apostasia Completa Globalista E ele vai dizer O seguinte Vocês querem Continuar a ter medo De ser excomungados? Então fica aí na sua Mas depois Espera o juízo De Deus Agora Vocês não tem mais Razão de ter medo não Porque a coisa Se tornou muito evidente Então é por isso Que é importante A recapitulação A releitura De Monsenhor Lefebvre Que é um membro Da hierarquia da igreja Que saiu Desse mesmo meio E vai dizer Não tem mais Como a gente ficar Querendo Conversar E ele diz Também Que concorda Com o Monsenhor Tissier De Malerre Sobre a coexistência De duas entidades Em Roma A igreja de Cristo Ocupada E eclipsada Por uma estrutura Modernista Conciliar Na verdade Uma citação Aqui Do Monsenhor Tissier Mas Que recapitula La Salete E sem dúvida A expressão De La Salete É a melhor Expressão Para entender O que está acontecendo Hoje com a igreja Nossa senhora Diz Que a igreja Seria Eclipsada Então Eclipsa É um astro Que entra Na frente do outro Ocupa Então você acha Que é o mesmo Que está no mesmo lugar Mas a luz Daquele astro Vai diminuindo Vai acabando E o outro Vai ocupando E você diz O que nós vamos fazer Então agora é preciso Você Pertencer a esse astro negro Quando antes A gente pertencia A uma igreja Que era toda luminosa Percebe como é triste É angustiante Porque se tivesse Uma igreja católica Visível Clara Bem definida Como sempre houve Era simples Era só aderir A aquela igreja Por mais difícil Que fosse Mas não é isso E nessa visão Do terceiro segredo De Fátima Incompleto Que divulgaram Eles apresentam O Papa subindo Uma montanha E os fiéis subindo Juntos Todos sendo mortos Então a gente Olha para aquilo E fala É dramático Mas pelo menos Tem uma esperança A gente está junto Com a igreja A igreja continua Visível ali Junto com o Papa E nós estamos Morrendo junto Mas não Aqui nossa situação É muito pior Do que aqueles Que morreram Pela fã Porque você Continua vivo E você Não consegue achar A igreja Entendeu? Que ela está Eclipsando Então ele continua Dizendo que a igreja De Cristo Não só subsiste Na igreja católica Na expressão Do concílio Da lumengência Mas é Exclusivamente A igreja católica Qual igreja católica? Aquela que foi Ofuscada E eclipsada Por uma Estranha igreja Extravagante Estabelecida em Roma Então a partir daí Que nós entendemos O problema As duas igrejas Que estão ali Uma eclipsada A verdadeira E única igreja De Cristo A outra Uma igreja nova Que se estabeleceu Em Roma Para dominar Os fiéis Católicos Batizados E impor Os princípios Da revolução Os princípios Da revolução Conduzem ao reino De Satanás Mesmo que eles Comecem De forma discreta Sutil O fim O ponto final É a anarquia Completa E o reino De Satanás Na plena tirania Então é por isso Que ele vê Com bons olhos Esse despertar Da igreja Militante Ele diz Ousarei chamar Que é quase Uma ressurreição E isso é Urgente Inevitável Porque nenhum Filho Tolera Que a mãe Seja Ultrajada Pelos servos Então quer dizer Que se você É um verdadeiro Católico Você tem que Se levantar Contra isso Porque você Não pode tolerar Que a mãe A igreja Seja Ultrajada Pelos seus servos E ele diz Para merecermos A glória Imortal Do céu Somos chamados A redescobrir Numa época Desvirilizada Já ouviu ele falar Desse termo? Desvirilizada Quer dizer Não tem mais homem A verdade é essa Entendeu? Aqui ele vai Dar uma Uma flecha Na testa Né? Dessas bandeiras Que levantam A favor do homossexualismo Então quer dizer Uma época desvirilizada Então a sociedade O sistema Faz questão De produzir Homens efeminados Por isso que cada vez Tem menos homem Porque você não Exalta a atitude viril Você não exalta mais Você não mostra mais A grandeza do homem Que se levanta Que tem força Que tem honra Que tem coragem Que defende a sua família Então o modelo De um homem Hoje em dia É aquele que fica ali Sim, minha querida Vamos lá Vamos fazendo as coisas Quer dizer Submissão Ou mesmo Não viril Quer dizer Que se Apresenta como mulher Então é a partir daí Que nós temos que resgatar Os valores Como honra Fidelidade A palavra dada Quase ninguém Tem mais isso Hoje em dia Ninguém é mais fiel Aquilo que você disse Eu prometo isso Eu sou fiel E heroísmo Acabou Nossa geração Não tem heroísmo As pessoas Fazem uma coisinha Ai Estava muito difícil Desanima Então ele diz Que inclusive Para defender os direitos Soberanos de Deus E as liberdades Da igreja Foi necessário Na história Que pessoas Pegassem em armas É o que nós estávamos Dizendo ontem Pegarem armas Como que eles Defenderam A igreja E a Europa Da invasão Islâmica Na época Da batalha De Lepanto Se não Com armas De fogo Como que os Cristeiros Se levantaram No México Como que os Católicos Na Espanha Conseguiram segurar Um pouco a revolução Como que Muitos cristãos No mundo Conseguiram se defender Da guerra É uma guerra Então ele vê Que até isso Foi legítimo E ninguém fala Mais nisso E ele está mostrando Que isso foi legítimo Porque você está Defendendo A sua vida A sua família E a sua igreja Então veja Que ele diz Inclusive Que nós Somos Chamados A levantar Essa guerra Contra o ódio Teológico Dos inimigos De Deus Que são inspirados Por Satanás E vão fazer Guerra Contra a virtude Contra o bem Contra o belo Contra a pureza Para nos tornar Completamente Submissos Ao projeto Que eles têm De entregar Esse mundo A Satanás Então por isso Que nós temos Que ser santos Corajosos E tementes A Deus Todos somos Chamados A cumprir Um gesto De fortaleza Virtude Cardial Esquecida E que não Por acaso Em grego Lembra A força Viril Porque em grego Fortaleza Também é Andreia Ou seja Masculinidade Imagina E essa virtude Que é Importantíssima A virtude Cardial Hoje em dia Completamente Deixada De lado Porque a gente Fala muito Em paz Em amizade Reconciliação Mas se não houve Ninguém Pregar Fortaleza Então é Onde que ele Diz o seguinte Se celebrais Apenas a Missa Tridentina E pregais A sã Doutrina Sem mencionar O concílio O que mais Vós podeis Fazer Fala perdão Então o que Vocês estão Querendo mais Se você É fiel Aqui Missa Tridentina É a Base Mas tem os outros Ritos católicos Antigos Então se você Está fiel A um rito Católico Antigo E se você Prega A verdadeira Doutrina Sem Mencionar O concílio O que mais Você quer fazer Você já está Enfrentando o mundo Interno É isso Essa frase Resume O que nós Podemos fazer Faça isso Acabou Seja católico O que é ser católico Rito católico Liturgia católica E o que mais Doutrina é católica E lembre-se De não mencionar O concílio Porque senão Corrompe tudo Corrompe tudo Se você disser Ah eu celebro Só a Missa Tridentina Eu prego Só a doutrina Verdadeira Mas o concílio Tem muita coisa Boa viu Vamos saber Interpretar Não meu amigo Não tem conversa Acabou Sem mencionar O concílio Eles vão Nos expulsar Das igrejas Eles vão Nos ridicularizar E depois O que mais Eles podem fazer Ele pergunta Vão te matar Deixa matar Qual que é o problema Você não está Procurando a salvação E aí ele diz também Uma segunda frase Fundamental Tenta fazer um altar Improvisado Busca um adega Um sótão Uma sala De uma casa Como os padres Refratários Durante a revolução Francesa A gente sempre Cita esse exemplo A maioria dos católicos Hoje não sabe O que foi a luta Desses padres Refratários Todos os padres Que assinaram a revolução Eles celebravam A mesma missa Tridentina Mas o povo Não ia na missa Dele Você não assinou? Você não assinou A revolução? Não vamos Não, mas é a mesma missa É a mesma paróquia É o mesmo sacramento Amigo, não adianta Você assinou Nós estamos presos Se você assinou A revolução Nós estamos presos Na revolução A gente espera Uma vez por mês Uma vez por ano Que um padre Verdadeiro Ou seja Refratário Ou seja Que não assinou A revolução Que não aceitou Esses princípios Contrários A fé católica Ele vai vir aqui Nós vamos arrumar Uma missa de madrugada Para ele celebrar O nosso celeiro E é com essa missa Que nós vamos comungar Com essa missa Que nós vamos passar o ano É assim a mentalidade Dos verdadeiros cristãos Essa gente acabou Entendeu? Depois a gente vai explicar Um dia Como que eles acabaram Com esses verdadeiros fiéis Que mantiveram Uma lógica Por gerações Até a primeira guerra mundial A primeira guerra mundial Foi feita para acabar com isso Vamos acabar com uma geração E a gente começa de novo Aí chega no conselho Foi só a partir Da primeira guerra mundial Que você consegue chegar Na revolução Que existe hoje em dia E isso vale Uma explicação maior Mas ele continua dizendo aqui Que nós Temos que deixar De ter medo De cisma De ser denunciados Como hereges Cismáticos Porque hereges E cismáticos São os que ferem E crucificam O corpo místico De Cristo Esses são heréticos E cismáticos Porque lá na época De Jesus Os judeus Ou seja A verdadeira religião Crucificou E matou Cristo O que Deus fez com eles Acabou com eles Então a mesma coisa hoje Se eles estão Crucificando E flagelando O corpo místico De Cristo O que a gente faz A gente fica com eles Ou fica com o corpo Místico de Cristo Percebe? Então ele diz Os leigos Eles tem inclusive Que preferir Os padres Que não estão Contaminados Pelos erros presentes Então se você tiver Duas missas tridentinas Vai naquela Que você sabe Que o padre É menos contaminado Ou não é contaminado Com os erros do conselho Está dando conselho Gente É prático Isso aqui é a verdade Ou você segue isso Ou você está perdido Se uma missa Se torna Uma ocasião De tortura Para o fiel Por que você tem Que santificar O seu domingo Com essa missa? Ninguém mandou Santificar o domingo Com tortura Se santifica o domingo É com oração Com dedicação a Deus Não é tortura Não é num lugar Que só está Fazendo sacrilégios E ofensas a Deus É simples Então é por isso Que nós temos que ter Essa consciência reta Não tem como Você ficar Tendo parte Com aquilo Que não tem Nenhum compromisso Com Deus É simples Tem fachada Tem placa Tem estrutura Mas não tem Nenhuma vida De intimidade De união Então é por isso Que diz também Aqui Monsenhor Viganot Que ao contrário De produzir frutos Eles produziram Uma terra árida Ou uma floresta espinhosa Extinguindo as vocações Nos seminários corruptos E nos conventos Rebeldes A regra Quanto tempo Eu esperei Para ouvir isso aqui De um bispo Quanto sangue Eu derramei Desses conventos Rebeldes A regra E hoje aqui Um bispo está falando Isso para mim Entendeu? Que a gente não tem Que ficar Dando Autoridade Para essa gente Que está Intencionada Em corromper Os sacerdãos E destruir A vida religiosa Os fiéis hoje Os fiéis leigos Hoje Têm A obrigação De confortar Os bons Sacerdotes Reunindo-se em torno Deles Como ovelhas Sem pastor Hospedá-los Ajudá-los Aconselhá-los E consolá-los Nas tribulações Olha que bonito Agora ele passa Essa carta Que ele escreveu Eu garanto Para vocês Isso aqui O dia que a igreja For restaurada O dia que a igreja Católica For restaurada Por obra De Deus Depois Depois da vingança De Deus Aí nós vamos ver Essa carta Aqui Você publicar Todas as cartas Dele num livro Depois que ele For canonizado Isso aqui vai ser Uma coisa assim Vai ser uma leitura Espiritual Para as pessoas E as pessoas Vão perguntar Mas era assim Isso aqui não é exagero Não Era isso mesmo Que acontecia Imagina Então é Nós vivemos isso A gente tem que valorizar Porque nós estamos Nesse momento Então ele diz aqui O seguinte Que vocês tem que Criar comunidades Nas quais Não predomine A murmuração E a divisão Aquilo que eu estava falando Não ficar formando grupos Nós somos disso Somos daquilo Nós temos isso Temos aquilo Não Forma comunidade E orienta as pessoas Sem murmuração E sem divisão Vamos lutar Só pela igreja católica Acaba com esse negócio De grupo Entendeu E Uma vez que Na ordem estabelecida Por Deus Os súditos Devem obediência A uma autoridade Verdadeira Que não abusa Do seu poder Então vocês podem Formar pelo menos Alguma coisa Que ainda consiga Levar adiante A igreja católica Nem que seja Pequena E simples Mas leve Para frente Alguma coisa De tal maneira Que nós Estejamos Fazendo A obra de Deus Quando perguntaram Para Jesus O que é a obra De Deus Ele diz A obra de Deus É acreditar Naquele que ele enviou Acredita naquele que ele enviou Acreditar naquele que ele enviou Significa Obedecer a doutrina católica Uma doutrina Uma doutrina Que é Irrepreensível Que está Completamente de acordo Com a lógica Do evangelho E com a lógica Da tradição Dos padres Da igreja Que interpretaram O evangelho Segundo os apóstolos É só isso Isso é fazer A obra de Deus Então ele vai dizendo Também agora A esperança Que ele tem Olha Tenho a certeza Que me vem da fé Que o Senhor Não deixará De recompensar Nossa fidelidade Depois de nos ter punido Pelos pecados Dos homens Da igreja Então parar De ficar com aquela ideia Nós somos perfeitos E os outros lá São pecadores São heréges São modernistas Cuidado com isso Deus está nos punindo Porque todos nós Somos culpados De alguma forma E os pecados Dos homens Da igreja Também caem sobre nós Já não como Uma purificação pessoal Mas como uma forma De nós participarmos Da penitência Do corpo misto Para ajudar A purificar Esse corpo misto E aí Deus vai fazer Uma restauração Mas essa restauração Ela vai ser Uma obra Divina Uma obra da graça Mas também conta Com a nossa colaboração E como que um leigo Pode colaborar Ele diz Através De santas famílias Porque tudo Que Deus vai fazer No futuro Vai sair Das santas famílias É das santas famílias Que ele diz Que vai sair Um santo papa E a partir daí Essas santas famílias Vão nos dar Santos sacerdotes Elas vão nos dar Santos religiosos De ordens masculinas E femininas Que isso precisa A igreja católica Não vive só de padres Vive de religiosos Monges E monjas Sempre foi assim Desde o começo E depois também Santos Pais e mães De família Serão capazes De nos dar também Mais gerações Santas Para a igreja E a cura Contra toda Essa rebelião Ele conclui Dizendo A cura Contra toda Essa rebelião É a obediência Para de falar Que nós estamos Desobedecendo o papa Para de falar Que nós estamos Desobedecendo os bispos O pároco Nada disso Eles é que estão Desobedecendo Então nós Temos que fortalecer A virtude Da obediência Mas a obediência Ela parte de princípios Toda autoridade Ela começa em Deus E vai descendo Então uma verdadeira Obediência Começa em Deus E todas as autoridades Que são legítimas E que estão Submissas ao verdadeiro Deus Merecem a nossa obediência Fora disso Não tem conversa Você obedece A Deus Ou a Satanás Só tem duas obediências Só existe duas Quem não colhe comigo Disperse Então só existe Duas obediências Deus ou Satanás Você é obediente a Deus Então está na hierarquia Verdadeira Nós somos obedientes A cura Essa rebelião É a obediência Se está obedecendo A Satanás Então segue O seu chefe E fica no campo De lá Então veja O que diz aqui Nós Para curarmos A igreja Dessa apostasia Temos que ter Amor a Deus E a sua santíssima Mãe A cura contra o vício É a prática Humilde da virtude Então veja como Isso é importante Nós hoje Não podemos Fazer nada Pela igreja Enquanto nós Estamos no vício Se a pessoa Está no vício Então vai Primeiro desenvolver A virtude Para depois Você buscar Ser um católico Verdadeiro E ajudar a igreja E assim diz A corrupção Dos costumes Como que você vence Viva na presença De Deus Se você vive Na presença De Deus Você não cai em pecado Você sabe Que Deus Está te vendo E a partir Daí ele diz A obediência Não pode Se perverter Em um servilismo Obstinado Sabe o que é isso? Aquela pessoa Que fica assim Ai A gente tem que servir A igreja Tem que servir Os nossos padres Tem que servir Os nossos bis Isso é servilismo Não obedientes Você fica ali Servindo 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 Mas você não está Questionando O que ele está Propondo Tem que saber Primeiro Quem é ele De onde ele vem E o que ele está Querendo fazer Entendeu? Para você servir a ele Colocar serviço dele E nem O respeito Pela autoridade Pode se perverter Em adolação Essa frase Também é fundamental Então vamos parar Com essa adolação Ai o senhor bispo O senhor pai Não sei o que Não Isso não é respeito A autoridade Isso é falso Então ele propõe Um equilíbrio Aqui que eu acho Fundamental Porque nessa Perversidade toda Da hierarquia A gente tem Uma tendência De cair Num sedivacantismo Radical Sedivacante Não existe nada Essa gente não é nada Não passam de uns De uns bobões Que estão lá E aí Eles inventam Os piores palavrões Para designar Cada um desses E eles Entram num campo Que não consegue Ter frutos O que Coloca a discussão Na base Do baixo nível E o monstro Viganou Ele vai nos Mostrar Que a lógica Tem que ser assim Respeito Respeito Acima de tudo Mas Não ficar Se submetendo A alguém Que não está Com a verdade É assim que a gente Conversa Respeito Consideração Mas Com os devidos Parâmetros Percebe? E aí você diz Não esqueçamos Que se é dever Do leigo Obedecer Aos seus pastores É ainda mais grave Dever Dos pastores Obedecer A Deus Então antes do leigo Ter um dever De obedecer O Papa Os bispos Os padres É dever Desse Papa Desses bispos Desses padres Obedecer a Deus Usco É a defusão Em sangue Quer dizer Até a efusão Do sangue Então assim termina Monsenhor Viganou Nessa carta Que eu considero Realmente Impressionante Que ele escreveu Aqui para nós O dia 1º de setembro E que nos dá Hoje Um alento Uma orientação Prática Uma verdadeira Doutrina Espiritual Para nos guiar Nesse tempo De treva De escuridão E de apostasia Amém Bem queridos irmãos Hoje nós estamos aqui Reunidos para fazermos Uma pequena conferência A respeito Desta carta Que Monsenhor Viganou Escreveu Nesse dia 1º de setembro 2020 Para dar uma resposta A um amigo dele Nos Estados Unidos Que Escreveu um artigo Em 22 de agosto Apoiando As posições De Monsenhor Viganou Mas Propondo Um questionamento O que Os católicos Devem fazer agora Então achei Essa carta Muito impressionante Porque Tudo que nós comentamos Até agora A respeito Desse problema E das posições Que Monsenhor Carlos Maria Viganou Tem tomado Nos dão uma luz Nos dão um entendimento Nos dão uma direção Mas De fato Nos faltava Essa Orientação Prática Como que eu vou Enfrentar o problema O que eu devo fazer As pessoas estão dizendo Que nós somos sismáticos As pessoas estão dizendo Que nós estamos Fora da igreja É isso que eles dizem Então Venha nos explicar Como nós devemos Enfrentar a situação Então veja O que ele diz O seguinte Primeiro ele vai Dar os princípios E ele começa Explicando Que Separar-se Da igreja católica É algo Que acontece Quando a pessoa Se separa Da Doutrina Da igreja católica Então ele explica Que Embora seja Evidente Que não é possível Misturar-se Com aqueles Que propõem Doutrinas Adulteradas Do manifesto Ideológico Conciliar Percebe os termos Que ele usa A exatidão dos termos Que ele não está falando Em concílio Vaticano II São nomes muito novos Vamos dizer Manifesto ideológico Conciliar É como esses Manifestos comunistas Esses manifestos LGBT Então tem ali Um manifesto ideológico Vamos defender isso aqui Deve-se notar Que o simples fato De sermos Batizados Em membros Vivos Da igreja De Cristo Não implica A adesão A estrutura Conciliar Você não Não precisa estar Dizendo que você Aderiu ao concílio Para você dizer Que você está Na igreja católica Isso vale Antes de mais Para os simples Fieis E para os clérigos Seculares Irregulares Que por várias razões Se consideram Sinceramente Católicos Então quer dizer Você é batizado Você É membro Vivo da igreja Você Crê Naquilo que a igreja Católica Sempre ensinou Portanto Você está Presente No corpo E na alma Da santa igreja Católica Ou seja A única igreja De Cristo Definiu Esse princípio Depois ele vai dizer O seguinte Deve ser esclarecida A posição Daqueles que Declarando-se Católicos Abraçam As doutrinas Heterodoxas Esse aqui É muito interessante Porque É aquela encíclica Do Papa Leão XIII Que é Extremamente Importante Junto de outras Várias encíclicas Porque eu considero Que o pontificado Do Papa Leão XIII Foi Um pontificado Fundamental Para Deixar ali Uma marca Na igreja Antes que a igreja Começasse a se perver Porque o Papa São Pio X Segurou O que pôde Mas a verdade É que O século XX Já é Uma situação De uma igreja Em A caminho Da apostasia Isso aí fica Claro Então O Papa Leão XIII Escreveu Nessa sua encíclica Providentíssimos Deus Ele explica bem Como que nós devemos Nos posicionar E como que nós podemos Dizer Claramente Que se uma pessoa Adota Uma interpretação Diferente Dos santos padres Da igreja Da bíblia E se uma pessoa Adota uma doutrina Diferente daquilo Que a igreja Sempre ensinou Essa Essa pessoa Automaticamente Se exclui Se excomunga Da igreja Então ele diz Que essas doutrinas Heterodoxas Disse fundiram Nas últimas décadas Com a consciência De que essas Representam Uma ruptura Com o magistério Precedente Nesse caso É legítimo Questionar A sua real Pertença A igreja Católica Então quer dizer Se essas pessoas Romperam Com o magistério Precedente Então Eles romperam Com a igreja Católica E uma autoridade Exercida Ilicitamente E se a finalidade Que se propõe É obrigar Os fiéis A aceitar A revolução Imposta No concílio Então essa frase É uma das frases Fundamentais Dessa carta Porque aqui Você tem que entender O seguinte Toda autoridade Que te obriga A aceitar A revolução Do concílio E a romper Com a igreja Católica Ela é ilícita E não deve ser Obedecida Ilegítima Então isso é claro Depois ele continua Dizendo Uma vez Esclarecido Esse ponto É evidente Que não são Os fiéis Tradicionalistas Ou seja Os verdadeiros Católicos Que devem Abandonar A igreja Mas são Os modernistas Que usurpam O nome De católicos Que devem Perceber Que eles estão Fora Daquilo que eles Deveriam estar Mas é claro Que eles não vão Largar o osso Como diz ali Porque eles estão ali Exatamente Para sugar A estrutura Que a igreja Católica Adquiriu É evidente Você tem santos Você tem mártires Você tem papas Que trabalham Durante dois mil anos E a igreja Está difundida No mundo inteiro E tem uma estrutura Então a lógica Dessa gente Foi falar o seguinte Vamos parar De jogar a pedra De fora Vamos entrar dentro De destruir poder Então eles Têm O elemento Burocrático Que lhes permite Que não sejam Considerados Como uma seita erética Quando na verdade Eles são uma seita erética Então a burocracia Que está em volta deles O edifício O edifício da estrutura Da lei canônica E tudo isso Faz eles terem Uma autoridade Um status Que lhes dá O direito De dizer Não Nós somos a hierarquia Da igreja católica Quando na verdade São uma seita erética Percebe? Coisa Violenta Então essa pretensão Serve Para evitar Que acabem Entre as centenas De movimentos heréticos Que ao longo dos séculos Tentaram reformar a igreja Segundo a sua própria vontade Então eles são Então eles são mais uma seita herética Dentre as centenas De seitas heréticas Seitas heréticas Que existiram No decorrer Da história Da igreja Mas eles tem Essa Capacidade De se apresentar Como legítimos Porque tomaram O edifício Da igreja Mas ele lembra Que não é possível Reivindicar A cidadania De uma pátria Aquele que não partilha A língua A lei A fé E a tradição Daquela pátria Olha como é A comparação É perfeita Você chega num país Você não tem a língua Você nem fala a língua Daquele país Você não tem a lei Daquele país Você não tem a fé Daquele país E você não tem a tradição Você nem sabe Qual que é a tradição Desse país E você diz Mas eu sou Dessa pátria Eu que sou O original Dessa pátria Como que pode falar isso? Impossível Então pra se dizer católico Você tem que ter a língua O latim Você tem que ter a lei Ou seja Aquela disciplina Que a igreja sempre teve Você tem que ter A verdadeira fé E você tem que ter A tradição A tradição Tá aqui Conosco Aí você pertence A essa pátria Então é o que ele diz Aqueles que não partilham Da fé Da moral Da liturgia Da disciplina Católica Não podem reivindicar O direito de permanecer Então é o que ele diz